Ah, 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 fode, fode, vai, fode, vai, 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 ah, vai Ah, fode, fode, vai, fode, morde, 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 morde no colo do pai Vai, 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 vai Coldendo tu está demais A fode, fode Pode, pode, pode Fode, vai, fode, vai, fode no colo do pai Fode, vai, fode, vai, fode no colo do pai Fode, fode, vai, fode, vai, fode, vai, fode no colo do pai Fode, vai, fode, vai, fode, vai, fode, vai, fode, vai, fode, vai, fode, 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 f Pode, 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 pode Ô lavinha, pode Pode, pode Pode, pode Pode do paludo Pode, pode Pode, pode Pode, pode Fode no colo do pai